No dia 11 de agosto, aconteceu uma fuga de detentos no mini presídio da Polícia Civil de Maringá, num sábado pela manhã, no horário de visitas. Quatro detentos ganharam a liberdade forçada. Dois já foram recapturados pela Polícia Militar. Faltam só dois. Agentes da nona SDP estão nas ruas tentando prender os outros dois que faltam. O Eliton Patrick Barbosa, de 24 anos, e Juliano Inácio de Araújo, de 19 anos, ambos com passagens pelo artigo 33, pelo tráfico de drogas. Aqui ao meu lado, nós temos o delegado-chefe. Doutor, os dois faltam serem pegos pela Polícia. Exatamente, esses dois continuam foragidos. Nós temos recebido informações aí de paradeiros deles, temos checado. Infelizmente, não conseguimos lograr êxito até agora na prisão deles, mas eu acho que se a comunidade continuar colaborando e fornecendo informações aqui, é possível que a gente acabe localizando e prendendo esses elementos. A imprensa está ajudando a polícia a divulgar a foto desses dois elementos que são perigosos. Exatamente. Essa colaboração é imprescindível da imprensa, porque aí as pessoas podem ver a foto, reconhecer, às vezes, os elementos que estão nas vizinhanças e comunicar à polícia. Qualquer tipo de informação, 197-181 até o 190. 190, a Polícia Militar, evidentemente, que irá deslocar uma equipe imediatamente e aqui na central também, 3218-6600, também se a pessoa souber dos paradeiros, avisa a polícia. Bom, o senhor, como delegado-chefe e comandante da 9ª SDP aqui, está tomando as providências também em relação a fugas que ocorreram aqui no mini presídio. Já, inclusive, fizeram alguns reforços nas partes mais vulneráveis ali do solário, do pátio, exatamente para evitar que novas fugas venham a ocorrer. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. Está aí, dois fótons serem pegos ainda pela polícia aqui de Maringá. Wellington Patrick Barbosa, 20 anos, e Juliano Inácio de Araújo, de 19 anos. Trabalhando com as imagens do cinegrafista Júlio César, André Almenara, direto aqui da 9ª SDP, para o Maringá Alerta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho